Oi, oi amores, tudo bem com vocês? E bom, no vídeo de hoje eu estava aqui de Buenas na loja e decidi gravar pra vocês o que eu carrego na minha bolsa, que confesso que é uma bagunça, mas eu acho legal assistir esse tipo de vídeo pra ver o que as pessoas levam na bolsa, então eu decidi gravar também. Esse vídeo não foi nada programado, então com certeza minha bolsa vai estar uma bagunça. Minha bolsa é essa daqui, já vou começar mostrando ela. E várias vezes eu vou trocando de bolsa, eu nunca uso a mesma porque eu sempre enjoio e eu tenho muita bolsa, gente, então eu vou intercalando as bolsas. Ao longo da semana eu vou trocando e aí fica tudo certo. A que eu estou usando no momento é essa aqui, ela é bem pequenininha, ó. É um palmo de bolsa, mas gente, vocês vão se surpreender com o que vai sair aqui de dentro porque ela cabe muita coisa. E eu tenho dela pra vender aqui na loja também, tá? Por um precinho bem especial pra vocês. E ó, ela é assim, linda. Eu acho muito bonito esses detalhes dela aqui. Então vamos abrir a bolsa. Abrindo ela é assim, tem esse aqui que é de imã. Vamos abrir aqui. E ela tá recheada de coisas, gente. Ó, vou pegando e vou tirando aqui pra mostrar pra vocês. Aqui, opa. Tem uma máscara de cílios. Tenho também. Dinheiro todo amassado, o famoso dinheiro de bêbados, né, que você cata e joga dentro da bolsa. Tem um batom, que eu sempre levo, gente. Maquiagem eu sempre levo na bolsa. Tenho aqui mais dinheiro de bêbado. Uh, tá caindo tudo. Aí, tirando aqui, tem um carregador, que eu também não vivo sem. E o que eu mais amo na vida, gente, é a amostra. Tem amostra de tudo quanto é tipo que você imaginar. Eu adoro ganhar amostra de coisas, porque eu acho prático pra levar na bolsa. E não ocupe muito espaço, né. Então, aqui, ó. Eu tenho uma amostra de loção hidratante. Flor de ameixa. Que eu amo o cheiro disso aqui, gente. É maravilhoso. Tenho aqui a amostra de perfume, ó. Esse é o Elisé. Elisé, não sei. Aqui. Carrego a amostra de perfume também. Tenho aqui uma promoção de dia das mães. Aqui da minha cidade. Documento. Cartão de crédito. Cartão do meu banco. Mais uma amostra. Tá caindo tudo. Mais uma amostra de creme. Esse aqui é o Lavandinha. Do Boticário, ó. Fechadinha. Mais uma amostra de perfume. Esse é o Véu de Cristal. Maravilhoso esse perfume, gente. Eu amo, amo, amo. Ó. Tenho a amostrinha aqui. Ele é esse aqui, ó. Maravilhoso. Eu amo ele. Temos aqui... A chave da minha casa. Tá acabando, gente. Tenho a chave da loja. Ó. Uma bagunça. Tenho o meu terço, que eu sempre carrego comigo, gente. Independente da bolsa que eu troco, eu coloco ele. E tenho mais um batom. Esse batom é lindo, gente. Da MAC. Olha. Ele é um rosa maravilhoso. E por último, eu tenho duas amostrinhas. Uma de corretivo. E uma de base. Que, né? Pra caso de emergência, que é maravilhoso. E bom, amores. É isso que tem na minha bolsa. Espero que vocês tenham gostado, ó. Ela tá vazia. E agora eu vou colocar tudo de novo dentro dela. Um super beijo no coração de vocês. Ah, não se esqueça de deixar meu like aqui embaixo, tá? Clica bastante no gostei. Se inscreve aqui no canal. Que o canal tá crescendo bastante também. E eu tô muito orgulhosa por isso. Um beijo no fundo do coração de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.